Agora a gente traz informação exclusiva para vocês, mais um trecho da entrevista de Luiz Inácio, Lula da Silva, a CNN. Lula disse que não cabe a ele ficar brigando com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, mas disse que o que ele quer é resultado e que há sim uma divergência muito grande entre o que pensa Lula e o grupo que se elegeu com ele e o grupo que levou Campos Neto ao poder. Lula chegou a dizer que, se for o caso, leva Campos Neto para ver a miséria no país. Dá uma olhada. Quando o presidente da República era responsável pelo Banco Central, porque ele indicava, não era o Senado, ele que indicava o presidente da República, você conversava. Quando dizia que tem que aumentar, aumenta, não tem problema nenhum. Mas você precisava cuidar do outro lado. Nós tínhamos o BNDES, que tinha TJRP, você aumentava 0,5% de juros, você reduzia 0,5% no juros do BNDES para facilitar aqueles que precisavam de investimento para fazer a economia crescer. Você não precisa de briga para isso, é só utilizar o bom senso. A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Ele tem que saber que a gente, nesse país, tem que governar para as pessoas que mais necessitam.